Para você guardar os objetos em uma layer, para melhorar o seu fluxo de trabalho, é bem simples. Depois você seleciona o objeto, vem aqui na aba de display e clica nesse botão aqui. Ele já vai adicionar o objeto a uma layer. Dois cliques no nome, você altera o nome da layer. Você pode colocar uma cor para sua layer, adicionar uma cor na sua layer e salvar. Então você pode ver que o objeto vai ficar da cor, que é a layer. Se eu selecionar outro objeto, clicar aqui e ele já criou uma nova layer. Vou mudar para toros e vou colocar uma cor azul e vou salvar. Você pode alterar, clicando duas vezes. O legal de trabalhar com layer é que você pode deixar visível a layer ou apagar a layer. Então se você estiver trabalhando em uma cena com muitos objetos, você pode deixar visível ou apagar. Clicando aqui no V. Você pode usar como referência também. Então você clica aqui nesse terceiro ícone aqui. Ela está como uma referência. Ele fica transparente no IDFrame com uma referência. Aqui também. Só que ele já fica com um shader. Referência com um shader. E aqui ele volta a opção normal de seleção. Como eu tinha falado anteriormente. Para você esconder ou mostrar os objetos. Você pode fazer isso pelo Outliner. Então você pode usar o Outliner também. Então você seleciona o objeto. Usa a tecla H no seu teclado. Que ele vai esconder o seu objeto. Pode ver que ele ficou meio transparente aqui. O nome dele. Tá? Então você. H. H. Para você retornar o objeto. Seria um SHIFT H. Porém como você. Se você não estivesse vendo ele na cena. Vários objetos. Simplesmente você viria aqui no Outliner. Selecionaria o objeto. E SHIFT H. Selecionar o objeto. SHIFT H. SHIFT H. SHIFT H. Que ele retorna. Ok? Então. Essas duas formas. São bem úteis para você trabalhar com bastante objeto na sua cena. São bem úteis para você trabalhar com bastante objeto na sua cena. Tchau. Tchau.